Obrigado. Obrigado. Auxílio divino, para que, seguindo a vontade do nosso Pai, tudo façamos em Cristo a glória de Deus. Um trecho de São Paulo aos Colossenses. Não cessamos de orar por vós. Primeiro, agradeço a Deus a resposta que acabaram de dar. Nem em todas as terras, nem em todas as circunstâncias, este apelo do sacerdote é correspondente. Agradeço superiormente este diálogo, porque o sacerdote sozinho nada é. Só em conjunto é que podemos pedir a Deus alguma coisa. E o que é que foi solicitado para aqui? Para aqui, para aqui, de todos os quadrantes do nosso Pai. Que ainda têm como referência a cultura dos portugueses. E a cultura dos portugueses tem na sua raiz Jesus Cristo. Ante homens, na Europa, corremos o risco de batalha. E quando o homem eclipsa o Criador, é o homem que se autodestima. Para abençoar esta casa. E particularmente, para abençoar as pessoas relativamente. A primeira pergunta que pedimos fazer, muito simples, é... Entendemos todos, os que moramos cá e trabalhamos cá, da importância do acordeão na cultura do povo algarvio. E reflexamente naquilo que essa cultura pode transmitir aos turistas que nos visitam nessa perspectiva. Qual é o seu sentimento de estar presente, por força do dia do município, na inauguração da casa do acordeão, que hoje se institucionaliza aqui na freguesia de Paderno. Olha, é com uma grande alegria, uma grande honra que eu estou aqui, porque estou aqui entre amigos. E isto é realmente algo único. Um bocadinho a cultura do acordeão, que em Portugal é muito importante. E é uma cultura da alegria e da esperança. E eu acho que é isso que nós precisamos hoje em Portugal. É essa alegria, é essa esperança que o acordeão simboliza de uma maneira tão fascinante e tão única. Em nome dessa esperança, Sr. Ministro, era uma pergunta incontornável. Foi logo dos dois primeiros que foram nomeados pelo Governo e tornados públicos. É incontornável que nos diga alguma coisa, a todos que trabalhamos de facto e vivemos e amamos este Algarve, das ideias do Governo em relação ao turismo em geral, mas particularmente para nós e para a televisão Albufeira, em relação ao turismo que podemos esperar para nós que há tantos anos batalhamos pelo turismo no Algarve e neste caso particular em Albufeira. O turismo é um desígnio que deve ser nacional, porque eu acho que hoje em dia aquilo que nós temos que oferecer no nosso país, o turismo, é incontornável. O Algarve é o grande pedra basilar do turismo em Portugal e por isso a nossa, se for olhar para o programa do Governo, verá aí todas as medidas que nós temos em termos do turismo e aquilo que a Secretaria de Estado do Turismo tem a certeza que virá aqui ao Algarve para apresentar muitas das ideias que tem e que está a pôr neste momento na sua Secretaria de Estado e com o Ministro da Economia, como sabe o Ministro da Economia que esteve cá na sexta-feira, é também um homem que se interessa muito no tema do turismo e é um dos temas fundamentais para o nosso futuro como país. Podemos confiar que não nos vai ficar destinado só o turismo de terceira idade da Europa? Não, de maneira nenhuma eu acho que isso é uma visão muito limitada, eu acho que Portugal tem que olhar para o turismo como um todo e o turismo, como sabe, representa em Portugal mais de 10% do nosso produto interno bruto, portanto é uma fatia muito, muito importante do nosso país e é uma daquelas fatias que todos os governantes olham com muita atenção e que olhamos para o Algarve também como um exemplo, porque aqui neste Algarve e sobretudo aqui nestas terras de Albufeira temos aqui bons exemplos de como potenciar o nosso turismo. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado por nos conceder e felicidades para o da Casa do Acordeão, eu gosto muito de dizer acordeão, que é a palavra portuguesa e não acordeão, não é verdade, sabe? É francês, francês. Acordeão é francês. Casa do Acordeão que de facto vem enriquecer de maneira o património cultural do Conselho de Albufeira, o acordeão é um instrumento fundamental na cultura musical do Algarve, qual o sentimento do Presidente ao estar nesta inauguração que a TV Albufeira reputa de facto muito importante para os nossos legados culturais. Olha, o sentimento é um sentimento que vem dos primeiros passos de infância, porque lembro perfeitamente que em Buiquei e onde nasci havia uma tradição dos bailes, enfim, nos armazéns, nos sítios onde as pessoas se juntavam, ou nas próprias eiras, ou nos sítios onde trabalhavam, enfim, ou à noite ou no fim de semana, para as pessoas no fundo aí descontraírem e o acordeão era a peça fundamental, ou seja, lembro-me bem, quando era miúdo, do acordeonista às vezes subir para uma ceira onde estavam os tiros, onde estava a alfarrupa, onde estava a amêndoa e depois as pessoas levavam a cadeira de casa e o acordeão era o rei, era ele que animava toda esta dinâmica do Barrocal Algarve. E passado estes anos, e na qualidade da Autarca, ao poder contribuir para que pudessem estar aqui em Paderno, nesta freguesia do Barrocal Algarve e do Conselho de Albufeira, onde pudessem valorizar o acordeon como instrumento musical de referência neste Algarve, eu acho que todos nós estamos de parabéns. Quer dizer, está o município porque obviamente deu corpo a este projeto, gestão, particularmente o Francisco Saboia, enfim, que me iniciou, ou pelo menos que me provocou para este projeto e depois todos aqueles de uma forma ou de outra foram dadores, foram contribuintes e, digamos, doando ou disponibilizando uma série de peças que aqui estão relacionadas com o acordeon. Portanto, eu acho que é um trabalho conjunto de muita gente que particularmente tem o objetivo de reforçar e valorizar as nossas culturas e as nossas raízes e o acordeon, ou seja, o Algarve sem o acordeon não tinha a mesma mística como tem, o Barrocal por ser claramente o eixo onde o acordeon tinha uma grande influência e se andarmos ali mais para... para Sota Vento, na Bordeira, naquela zona toda, portanto, aí, digamos, quase que os pais do acordeon. Eu acho que neste contexto, acho que estamos todos de parabéns. O município porque deu corpo a um sonho, digamos, no espaço que é do município, aqueles, particularmente o Francisco Saboia, que aqui, enfim, tinham o espólio, por me ter convidado um dia a Loulé e verificar as potencialidades e ter trazido, digamos, este projeto para Albufeira e particularmente para Paderno e, nesse contexto, eu acho que o sentimento de um autarca é que este projeto pode ser valorizado, pode ser, obviamente, e deve ser cada vez mais divulgado e pode servir de complementaridade àqueles que estão lá embaixo neste momento a tomar banho na praia, no sol e daqui a um saltinho de 20 minutos, meia hora, estão em Paderno e ficam com um conhecimento muito mais profundo daqueles são as nossas raízes e as nossas tradições. Portanto, eu acho que é um sentimento muito positivo, enfim, na vida de um autarca que, parecendo pequeno, é um sinal muito forte e muito grande, particularmente na valorização desta nossa cultura e na expressão da nossa música e, particularmente, do acordeão. Só mais uma pergunta rápida, Presidente. A TV Albufeira teve a felicidade, na última entrevista que fez à senhora vereadora da Cultura na mostra do artesanato na Marina da Albufeira, dela nos ter dito que o município estava a apostar muito nos artistas locais na animação do Conselho, não só por razões económicas, mas, sobretudo, por razões de valorização do que nós temos e temos coisas muito boas, inclusive no acordeão. Temos um campeão do mundo daqui de Paderno e que levou bem longe o acordeão do Algarve. Esta aposta pode pressupor, numa parceria com a Casa do Acordeão, podemos ter acordeão em mais iniciativas culturais do município da Albufeira durante, sobretudo, a época alta e não também da época baixa. Sim, mas nós, em relação ao acordeão, desde há uns anos, temos organizado os festivais, temos organizado as galas, tivemos aqui em 2009 o Campeonato do Mundo, ou seja, nós, em relação ao acordeão, temos estado sempre na primeira linha daquilo que o Algarve pode mostrar e pode ajudar. Temos a felicidade de ter no Conselho grandes acordeonistas, desde o João Frado, o Aguação no Algarve e, particularmente, na Albufeira, já há um dado adquirido. Este museu e este espaço pode vir e deve vir a reforçar tudo aquilo que nós temos feito, ou seja, se há sinais dados em termos da defesa do acordeão e da cultura do acordeão e da cultura desta música, que é fantástica no contexto da nossa infância, até os mais novos, e a maior parte dos acordeonistas de referência já são muitos novos, então é um sinal evidente que o município de Albufeira tem contribuído para a defesa e na divulgação desta cultura, nomeadamente na música, e, particularmente, dando palco e dando espaço nos concertos, nos eventos que se realizam no Conselho de Albufeira, aos artistas do Conselho de Albufeira, e dando-lhes palco para que eles possam mostrar e possam daqui seguir outros caminhos de valorização. Portanto, este tem sido o nosso objetivo e é assim que continuamos a fazer. E é evidente que com este espaço podemos, a partir de agora, promover ações, até trazendo acordeonistas de referência nacional e internacional, porque é uma mais-valia até para a motivação daqueles que gostam muito do acordeão, particularmente dos jovens. Presidente, no dia da nossa cidade, muito obrigado por estas palavras e continuação de bom aniversário para o nosso município. Muito obrigado. Não podia faltar, nem na inauguração desta casa do acordeão aqui em Paderno, ao escutarmos uma jovem também artista deste instrumento, que vem do Cartacho, do centro do país, mas que nem por isso deixou de vir aqui ao Algarve assistir à inauguração desta maravilhosa casa-museu. Faz algum sentido, até porque o pai é Algarvio, é daqui de Silves. Nós vamos já falar com a Andreia. Quando é que começou a tocar acordeão? Eu comecei aos 9 anos de idade lá no Cartacho. Eu tinha uma escola, uma sociedade, e então desde os 9 anos tenho vindo a tocar até agora que tenho 15. Qual é a implantação do acordeão lá na zona do Cartacho? Aquilo começou com uma escola de acordeão na sociedade e depois nós começámos em 2009 a organizar o festival de acordeão. Começou por ser só acordeonistas nacionais. O ano passado já foi o festival internacional, veio cá ao Pietro Adranha e este ano vai ser o festival internacional com o Mário Gato, da Itália, que vai ser no dia 1 de outubro, pelas 20 horas no pavilhão de exposições de Cartacho, onde vai ser um festival que vai ter a representação da marca de acordeões da Megashini e da Pé-de-Ludor também, tendo como patrocinador oficial o ateliê de acordeão. Diga-me uma coisa, a Andreia já atua em festas, em reuniões ou continua só a estudar o instrumento? Por enquanto estou estudando o Instituto de Música Vitrino Matone, já participo em alguns festivais de acordeão, então eles convidam, e noites de fado, encontros de música. Mas se alguém aqui pelo Algarve quiser convidar, ou mais alguém do Cartacho, a vir cá atuar em alguma festa, teria disponibilidade para isso? Sim, com certeza, já estive cá em 2009 e em 2010 na Gala Internacional de Acordeão e agora estou disponível para qualquer atuação. Algum endereço que os nossos espectadores possam disponibilizar para contactá-la? Sim, tenho um e-mail a andreiasofia.95.com.br Portanto, andreiasofia.95.com.br O acordeão, um instrumento de grande valia em todo o país, aqui no Algarve por meio de razões, e também no Cartacho, foi um prazer ter entrevistado a Andréia, que está presente aqui nesta inauguração. Não queremos deixar também de falar com o pai da Andréia, também um apaixonado pelo acordeão, ele vai nos falar sobre um grande acontecimento de ter lugar todos os anos no Cartacho, este ano será no dia 1 de Outubro, o que é que vamos lá ter? Olha, este ano, como tenho muito orgulho em estar cá no Algarve, que é a minha terra natal, e mais este evento que assisto aqui, como este evento do Museu do Acordeão, vamos ter no Cartacho, para evidenciar mais esta qualidade, de manhã três grupos de bandas dos bombeiros de fanfarras, sevillanas, amarantinos, festival de folclore, uma série de coisas toda a manhã preenchida, e à noite são 15 acordeonistas, inclusive 4 acordeonistas do Algarve, 5 acordeonistas do Algarve, bem dizendo, que vão abrilhantar um grande evento que durará até pelo menos para as duas da manhã, em que põe lá 2.500, 3.000 pessoas para termos um espaço, um espaço do mais rico e belo, como podem ver no programa, vai ser, que vai ser, vai ser este o elenco, vai ser este o elenco, vai ser apresentado no Cartacho, que é que se livres um Algarve, os Algarveos lá têm de mostrar que realmente o acordeon é do Algarve, é do país, e fazemos para o país, para que isto haja e bem haja para esta reportagem que a TV nos proporciona neste momento, como Algarveos, mostrarmos o que nós produzimos com qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado e fica a promessa que lá estaremos no dia 1 de outubro também, para ter a cobertura ao acontecimento. Muito obrigado. Obrigado.